Dia bom pra envolvido sempre começa naquele O fiel passa de noite e de manhã eu tô na pista Cesta já acordei bolado, pus fogo num bem bolado E fui no salão dos cria pra mandar meu disfarçante Se não for o disfarçado, é aquele surfistão Que no baile se destaca, aqui é o pote de ladrão Sábado a noite caiu, eu bate pro baile forte Eu tô trajado de lacoste, na cintura tá me acorda E as menina tão pensando, que a pavela é camarote E as menina tão pensando, é camarote Então desce e desce, por menor do corre Então sobe o sol, por menor do corre Então desce e desce, por menor do corre Então sobe o sol, por menor do corre Então desce e desce, então sobe e sobe Então desce e desce, por menor do corre O vitinho é que te pega, ainda te dá um malote O vitinho é que te pega, ainda te dá um malote Então desce e desce, por menor do corre Então sobe e sobe, sobe e sobe Mas o está que é do corre, PH que é do corre E o vitinho do PC E o DJ TG, não desce e desce, por menor do corre Então sobe e sobe, o menor do corre Dia bom pra envolvido, sempre começa naquilo O fiel passa de noite e de manhã Eu tô na pista, testagem, acordei bolado Pus fogo num bem bolado E fui no salão dos cria pra mandar meu disfarçado Se não for o disfarçado É aquele surfistão Que no baile se destaca Que é o corte de ladrão Sábado a noite caiu Eu bati pro baile forte Eu tô trajado de lacosta Na cintura tá na conta E as menina tão pensando Que a pravela é camarote E as menina tão pensando É camarote, então desce e desce Por menor do corre, então sobe e sobe Por menor do corre, então desce e desce Por menor do corre, então sobe e sobe Por menor do corre, então desce e desce Por menor do corre, então sobe e sobe Por menor do corre, então sobe e sobe Por menor do corre, então desce e desce Por menor do corre, então desce e desce Por menor do corre, então desce e desce